A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, um forte abraço, um abraço de quarentena, um beijo nos vossos corações, um prazer tê-los aqui comigo, peço que inscrevam-se no meu canal, tá bom? Dê o like para que o vídeo apareça aí na plataforma, compartilhe estes vídeos nas redes sociais, no Facebook, porque tem muita alma ferida, viu irmãos? Muita gente triste, derrotada, se achando assim, sem esperança de vida eterna, porque eles não aprenderam, não aprenderam que o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, foi a cruz do Calvário e derramou ali o seu sangue para nos justificar diante dEle mesmo, entendeu? Uma coisa que era impossível, que é impossível para nós sermos justos, o suficiente para viver com Ele lá na glória. Então, Ele nos deu o passaporte, o bilhete de entrada, o direito de vivermos com Ele. para tanto, para conseguir isso, é acreditar naquele sangue derramado em favor das nossas almas, né? Ele fala por 20 vezes, né? Quem crê em mim tem a vida eterna, entendeu? Simples assim, não vai acontecer com você, se você acreditar nesse sangue derramado para a sua salvação, não vai acontecer com você de Ele falar assim, puxa vida, desculpa aí, eu me enganei, entendeu? Fale essas coisas, mas o teu lugar é no inferno, pega a tua malinha e pode ir embora lá para o colo do diabo, porque o teu lugar não é aqui. Não vai acontecer isso, entende? Não vai. A palavra, a palavra dEle é uma só, confia, coloque toda a sua confiança. Nesses versos que eu estou mostrando aí, está vendo? Quem crê em mim tem a vida eterna. Não falava, não sei se vai ter, quem sabe tenha. Vamos, é, lembra, né? Eles falavam, vai ser pesado na balança. Só, não vai ter isso de pesar você na balança para ver se você está no peso certo, para entrar na glória. Está lembrando? Eu vou passar o fio do prumo para ver se você está indo direto, para entrar na minha glória. Não tem essa de fio do prumo, porque não tem quem está no prumo certo. Nós somos miseráveis pecadores, né? Miseráveis pecadores, né? Por isso que Ele veio, né? Ele veio e mostrou o Seu amor por nós, a Sua misericórdia, a Sua graça infinita, que não é igreja, não, né? Essa igreja aí que se diz a graça de Deus está ficando até sem graça. Aliás, uma das razões de eles estarem, assim, todos debaixo de condenação é porque cometeram essa infâmia, né? De dizer que a igreja é a graça de Deus, não é a obra de Cristo na cruz, é a graça de Deus, é a igreja. Ah, bom. Bom, meus queridos irmãos, o motivo deste vídeo é que eu quero apresentar o canal de uma nossa irmã, o nome dela é Nani Novak. E eu vou apresentar, tomar a liberdade, viu, minha querida Nani Novak? Eu vou tomar a liberdade de incorporar a sua manifestação por meio de vídeo neste meu vídeo aqui. Por quê? Para aqueles que não conhecem essa seita diabólica, dominada por quadrilheiros, assassinos de almas e que praticaram os maiores crimes contra a humanidade. Pior que Hitler, pior que Stalin, né? Os grandes matadores da humanidade, eles são piores do que estes, porque eles fizeram em nome do Senhor Jesus. Hitler matou 6 milhões de judeus nos informos, lá nos campos de concentração. Mas o crime dele, diante do que este ministério, estes anciãs da congregação, cometeram ao longo de 80 anos, Hitler é um batedor de carteira. Stalin matou quase uma nação inteira de fome. 30 milhões de pessoas de fome. Entendeu? Perto dos crimes que estes homens cometeram, é um batedor de carteira. Entendeu? É porque este, Hitler e Stalin, eles fizeram com o propósito de que a nação deles, a qual eles pertenciam, fossem, dominassem o mundo. Mas fizeram isto no nome dele, deles. No nome deles. Entendeu? Agora estes homens, estes bandidos, criminosos, bandoleiros do evangelho, quadrilheiros, fizeram isso em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então, é muito importante a manifestação da irmã Aninovac. Ela conta um pedacinho daquilo que ela passou, onde um falso profeta, filho do diabo, da tribuna, humilhando ela em público e expulsando ela do templo. expulsando ela do templo. Onde é que ele aprendeu isso? Aprendeu lá no Vaticano, no Brás, no meio dos quadrilheiros. Aprendeu lá com estes homens. para expulsar pessoas que tenham entrado numa contradição, qualquer, às vezes até lícita. A pessoa cometeu não uma contradição, uma atitude lícita. E foram humilhadas, expulsas do templo, e dizendo, pregando, que estavam condenadas por toda a eternidade. Então veja o vídeo da nossa irmã Nani Novak. Se inscrevam no canal dela. Ela está com 135 inscritos. Eu espero que logo, logo ela esteja com 13.500 inscritos. E que ela se anime, produza mais vídeos, contando a sua história. E também, por favor, me dá o nome desse bandido, desse cooperador assassino de almas. Me dá o nome dele para eu publicar. Viu? Vou botar na cara de todo mundo o nome do falso profeta. Ele profetizou câncer na sua vida? Você é testemunha de que ele é um falso profeta. Mentiroso. É, minha? Tá bom? Então veja o vídeo da nossa irmã Nani Novak. Viu? Se inscreva no canal dela. Divulgue os vídeos dela para que todos conheçam o que é essa seita diabólica, a Congregação Cristã no Brasil. Tá? Não, o povo. O povo... Bom, o povo não é membro, né? O povo da congregação, a Irmandade da Congregação, eles não são membros. Só os que têm ministério é que são membros dessa igreja. diabólica, né? O povão está aí, está sendo massa de manobra. Alguns estão despertando, outros ainda continuam lá na enganação. Mas está bom, tá? Então veja o vídeo da irmã Nani Novak. Graças a Paz, pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu passei na CCB e também dizer que todo mundo que critica é porque tem o seu motivo, entendeu? O principal motivo mesmo é porque eles não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Se colocam no lugar de Jesus. Esse é o principal motivo. Mas contar um pouquinho do que eu passei lá, né? Eu fiquei afastada da igreja. Aí, quando eu voltei, eles usavam a tribuna para me atacar. Então, só vou falar um pouco, né, do que eu passei, que foi muita coisa. Mas a gota d'água foi que o irmão usou a tribuna para apontar para mim e falar assim, ó. Você não é digna de usar esse véu que está na tua cabeça. Deus vai te arrancar daqui de dentro, vai colocar um câncer na tua cabeça, vai te tirar daqui. Né? Ele não pensou nas minhas duas filhas que estavam comigo. Entendeu? Ele falou, esse tipo de pessoa não é nem para vocês terem amizade com ela. Apontando para mim. Então, esse é só um pouquinho do que eu passei lá. Entendeu? É só um pouquinho. Não é só eu. Quantas pessoas sofreram lá dentro? Graças a Deus que eu conheci o verdadeiro evangelho de Cristo. Eu tive pessoas que me apoiaram, que me falaram de Jesus. Agora, e uma pessoa que acredita no que eles falam, que não tem mais salvação, que já está condenado, uns vão para as drogas, outros vão para bebida alcoólica, outros vão para o mundo e fazem qualquer coisa porque acham que não tem mais salvação. Então, quem critica é porque já sofreu muito lá dentro, entendeu? Porque eles não estão nem aí com as pessoas. Não estou falando, tem muitos irmãos lá que são uma benção, mas eles ensinam tudo errado. daí não quer que critica, então, e fala que os críticos estão inventando mentira. Eu não estou inventando mentira. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo na igreja lá em Curitiba, lá no Alto Boqueirão, numa igreja chamada Voltinha. Um bairro lá. Na igreja da Voltinha. Aconteceu isso comigo. O cooperador falou isso lá da frente do público. As minhas filhas nunca mais queriam ir na igreja, mas glória a Deus que eu comecei a levar elas em outra igreja, em outra denominação para a honra e glória do Senhor. Hoje elas estão bem. Entendeu? A minha filha estava começando a estudar música. Eles não têm misericórdia. Eles não pensaram que eu tinha filho para criar. Entendeu? Então, eles não têm argumento. Daí fica aí derrubando os canais dos críticos, falando que nós somos mentirosos. Mas nós não vamos parar, não. Não vamos. Porque tem muitas pessoas que precisam ser libertas desse sistema. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, vivem sofrendo por causa de doutrina de homens, de julgo de homens. e Jesus, ele ama as pessoas. Entendeu? O fardo dele é leve e o julgo é suave. Não é do jeito que eles pregam, não. Por isso que nós não vamos parar. Não vamos parar de falar. Entendeu? Nós não vamos parar de falar, não. Porque tem muita gente sofrendo lá dentro. Isso foi só um pouquinho do que eu passei. Passei mais coisa. Passei mais coisa lá. Tá bom, pessoal? Graças e paz. Deus abençoe vocês. Então, parabéns, irmã Nani Novak. Me perdoe fazer incorporar o seu vídeo ao meu vídeo. Mas tenho certeza que eu tenho o teu perdão e a tua bênção. Seu vídeo vai ajudar muita gente. Parabéns pela sua coragem por você denunciar isso. As coisas que eles cometeram contra a sua pessoa. Isso é crime. Eles cometeram contra você crime e é a prova que é uma quadrilha. Uma quadrilha de criminosos. Você, seu testemunho, é prova de que são quadrilheiros, bandidos, né? Bandoleiros do Evangelho. Tá bom, minha querida? Parabéns, então, pelo seu vídeo. Você, meu irmão, minha irmã, que foi agredido nessa seita diabólica, ofendido, maltratado, agredido, insultado por esses criminosos, tá? Viu? Não importa se aconteceu na sua vida alguma contradição, pecado de adultério, fornicação, não interessa, porque tudo isso tem perdão. O único perdão, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. e os demais pecados nós cometemos até a nossa intenção. Não precisa deitar numa cama e ter o ato sexual realizado, não. Só a intenção já é o pecado do adultério. porque Deus vê as coisas de uma maneira diferente, então ninguém escapa, dá todo mundo numa situação de Deus encerrou a todos e bate o pecado para usar de misericórdia para com todos. E a misericórdia é essa, a fé, a confiança somente naquele sangue derramado na cruz do Calvário. Então você que foi agredido, insultado, ofendido, maltratado, faça um videozinho aí, conta a sua história, procura falar as palavras que foram ditas, tá? Procura reproduzir o máximo possível as palavras ofensivas que foram ditas contra você, viu? E dá o nome a igreja, a vila, o estado, cidade, bairro, e o nome do canalha, do filho do inferno, do falso profeta. Dá o nome dele, tá? Que eu vou fazer um video e vou botar para todo mundo ver. A história dele vai julgá-lo. Os seus filhos, os seus netos vão ser os juízes dele. Saber que esse seu pai, seu avô, seu tio foi um bandido criminoso a serviço do inferno. Essa é a importância disso. Vai ficar, o nome dele vai ficar no Museu dos Horrores. Sabe? Já ouviu falar no Museu dos Horrores? Eu só vi em filmes. Ah, quem sabe, vamos criar aqui na internet o Museu dos Horrores, das coisas pavorosas. Colocar lá o nome dele, se possível, até a fotografia. tá bom? Paro o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Divulguem estes vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Facebook, para que todos conheçam a verdade, né, a respeito dessa seita mentirosa. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. 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 Amém.